Salve galera, do Clasplanetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Flash Day. E galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, tá? O segredo para você evoluir o personagem muito rápido, certo? Eu estou aqui agora no level 109, criei essa conta do zero. Na descrição vai estar a playlist completa com todos os capítulos dessa conta do zero para você que está começando o jogo, agora está perdido, acompanhar e ganhar de brinde todas as dicas, bugs e estratégias que tem aqui no jogo, beleza? A primeira dica que eu vou passar aqui para vocês, pode ver que eu estou com 105 de energia aqui, tá? Estou com os caderninhos também de anotações aqui do sobrevivente, guardei alguns. Vou explicar como que eu vou estar utilizando esses caderninhos aqui também, beleza? E vou mostrar aqui para vocês, galera, o bug do curandeiro atualizado, certo? Com o bug do curandeiro eu vou conseguir farmar, por exemplo, eu posso estar... Vou gastar energia aqui para vocês verem, vou até aqui na área vermelha, vou simular que eu estou farmando, tá? Vim aqui, farmei na floresta, fui lá nas tampinhas, fiz bug das tampinhas, Vim no hotel aqui, farmei um pouquinho no hotel, acabei de farmar aqui a floresta de carvalho, tá? Vou aqui para o hotel aqui, passo as missões, depois vou para a fazenda, ou seja, eu limpo o local inteiro, tá? Aí o que é que você vai fazer, galera? Você pode fazer o bug do curandeiro. Vamos voltar aqui para a base aqui que eu vou explicar para vocês como é que funciona este bug. Dá para você pegar duas habilidades dele, por isso que eu estou atualizando aqui, porque o último vídeo que eu publiquei, eu falei só da energia infinita, tá? Eu vou ensinar aqui do XP também infinito. Vamos entrar aqui na base aqui para eu explicar melhor. Galera, chegamos aqui, tá? Mano, já estou montando já o segundo gerador. E o curandeiro vai ter que aparecer na sua base, tá? Ele tem que ter acabado de aparecer. E dá para você pegar qualquer uma das duas, dá para você pegar essa e qualquer uma outra, tá? Vocês viram lá que a minha energia, ela já estava já acabando, eu gastei bastante, né? Eu vou assistir aqui, essa daqui, que ela pode dar um grande estímulo, né? Recupera energia ao máximo. Vamos utilizar esse recurso aqui, vai tocar propaganda, vou fazer o corte, tá ok? Vamos lá. Perfeito, pode ver, ó, eu já recebi aqui os efeitos. E agora eu vou colar pasta, beleza, galera? É o famoso colar pasta. Se você não sabe como que faz esse procedimento, na descrição aí também tem a playlist, tá? Com o Z-Archive, que é o novo programa que a gente utiliza aí para poder estar colando pasta. É bem simples, colando pasta a gente vai retroceder o jogo. O curandeiro ele vai aparecer aqui de novo. Aí eu vou explicar. Deixa eu colar pasta aqui rapidinho. Perfeito, galera. O jogo já carregou, pode ver que eu estou com 200 de XP novamente, beleza? O que você pode estar fazendo? Você já pode, antes de entrar, antes de entrar na base, você já sabe por onde ele vai estar ali. Então se você já tem a moto, o que você faz? Você já fica com a moto preparada, você já fica com o material que você vai utilizar, tipo machadinho, essas coisas, né? Vou lá farmar a carvada. Você já fica com eles, beleza? Quando você entrar, você já vai tacar a moto, você vai colar pasta e vai aparecer com que a energia cheia e é sucesso. Se não tiver moto também é a mesma coisa, tá? Aí quando tiver quase acabando a energia, você vai, você entra na base e ele vai tacar aqui de novo. Agora eu vou ensinar um outro esquema aqui pra você. Deixa eu entrar na base aqui pra explicar melhor. Perfeito. Voltamos aqui. É o seguinte, ó. E olha lá, o curandeiro ele tá aqui de novo. Então ele vai tacar as mesmas habilidades, beleza? Você pode tá com a energia infinita, você vai farmando, 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 farmando. Quando você entrar na base, ele vai tá aqui de novo. Você usa a energia, farm, 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 farm. Vai fazendo um corpo baú na torre de vigia, vai deixando as coisas no hotel por enquanto. Aí quando você parar de fazer o bug, aí você vem e traz as coisas pra sua base, tá? Só que a outra estratégia aqui que eu vou deixar é que dá pra pegar duas habilidades. Já tá com a energia cheia, beleza. Já tá ok, tô satisfeito. Aí agora você vai pegar essa daqui, ó. Que essa, semente de ervas cerebrais, ela vai aumentar em 100% o seu XP. Ou seja, você vai ter energia completa e você vai também ter XP durante uma hora. Deixa eu assistir aqui pra explicar pra vocês melhor. Certo? Pode ver. Já assisti. Tempo de efeito. Uma hora. É aqui agora que tá o segredinho, galera. Se você tiver cachorros também na sua base, que ele te dá energia. Deixa eu pegar aqui uma comidinha aqui. Vamos colocar pra eles pra ensinar um pouquinho mais. Cadê? Aqui, eu acho que a comida tá aqui. Beleza. Tem alguns pedaços ali, ó. Tem até que fazer essas missões aqui. Certo? Aí você vai colocar aqui, ó. A comida pro cachorro, que tem que ficar ativo. E tem alguns que eles te dão XP, ó. Que nem tá aqui, camaradagem, tá? Esse aqui ele dá 2% de XP. Esse daqui ele dá 5% de XP. E esse aqui dá 4% de XP. Totalizando ali 11 a mais, tá? Então, com o do curandeiro eu fico com 100%, 111% de XP durante uma hora. Ou ali dos cachorros, né? A quantidade de tempo que eu colocar de comida pra eles, ok? Aí, esse caderninho aqui, quando você utiliza ele, galera, você aumenta o seu XP. Esse aqui ele é pra isso, tá? E como você tá aqui com esse XP, mano, ele vai dar o dobro, tá? De XP que você conseguir. Vamos abrir um deles aqui, ó. Diário de sobrevivente. Diário de sobrevivente. Ó, subi de nível, tá? Vamos usar mais um. Vamos ver. É como eu já tô no level 110. Esse escaderninho de início, é bom você já usar eles e juntando desde o início, porque ele aumenta muito o XP, tá? Vamos lá, será que vai mais um? Ó, quase foi mais um, hein? Mas olha aí. Eita, pega. Você viu a barra enchendo aqui, né, galera? É que eu já tava no level 110. Eu ia gravar esse vídeo pra vocês aqui, lá no level 50, tá? Mas eu acabei mostrando live, mas fui evoluindo. É que eu evolui muito rápido aqui, tá? Não deu muito tempo. Quando eu pensei em fazer isso, eu já tava no level... Eu ia fazer no level 50. Eu já tava no level 100 pra cima, mano. Eu falei, tá, pega. Evolui muito rápido. Aí, toda hora, o curandeiro, ele tá aparecendo. Poxa, ele se beijando ali, o que que foi? Toda hora, ele aparece na base. Aí você... Mano, infinito. Que nem eu faço esse esquema. Eu pego o XP, a energia, né? Encho, pego o XP e vou farmar. Quando eu termino de farmar, eu venho na base e ele tá aqui de novo. Tem hora que eu fico aqui... O curandeiro deixou descansar, cara. Ele não sai. Se você tiver aquele complexo B também... Tem um complexo B que ele te dá 50% XP. Tá, mas ele geralmente só dá em premiações, assim. Ou quando a Kefir, ela entrega aí no passe, né? É bem difícil esse recurso aí pra quem é iniciante. E de bônus, galera, deixa eu ver se eu tenho aqui uma madeira. De bônus, eu vou entregar uma dica aqui pra vocês pra finalizar com chave de ouro, tá? Aqui, vocês viram que a minha horda de zumbi lá, ela tava... Opa! Ela tava faltando 36 minutos pra poder entrar na base, né? A cabeça da bruxa, ela serve pra afastar a horda, ó. Pode ver, eu coloco uma só dessa daqui. Eu vou ficar protegido durante 40 minutos. Então, quando a horda, ela entrar aqui na base aqui pra tentar destruir as minhas paredes, que elas não estão, tipo, eles vão quebrar, que não tá no level 3, né, galera? Tá tudo level 2 ainda. Então, você faz isso daqui que eles não vão quebrar sua parede. Você coloca só uma tora, porque vai ser o suficiente pra espantar os zumbis. Mas vale lembrar que tem que ser 40 minutos. Quando o zumbi tiver faltando 40 ou menos minutos, né? Você coloca uma tora somente, beleza? Vamos abrir essa daqui e uma outra dica aí que eu vou entregar pra vocês é no mapa aqui fora, tá? Vamos lá, deixa eu sair aqui pra eu finalizar com uma outra dica aqui interessante pra vocês. Beleza? A outra dica é se caso você quiser utilizar rações, beleza? Quando você clica aqui no mapa aqui, ó, e você clica pra usar ração, você ganha XP também. Como eu não vou gastar essas rações aqui, porque eu vou esperar chegar alguma temporada. Eu aconselho você a estar utilizando essas temporadas em rações. Mas caso você tenha bastante, ou você está vendo esse vídeo em alguma temporada, né? Aqui vai sair a 18ª temporada, a 18ª... Já pensou se eu falei isso? Eu falei, né? Mas corrigi antes. Beleza? Quando você farma, faz o auto-farm, você ganha o XP. Então você faz isso aqui do curandeiro, faz isso aí que eu tudo indiquei. E se você quiser utilizar ração, você utiliza que você vai ganhar XP em dobro também, beleza? Então é essa dica que eu tenho... É assim que eu evoluí tão rápido no jogo, galera. Como meu, mas como? Eu tô jogando já um mês na minha conta e não tô do jeito que você tá. É isso, galera. São essas dicas que eu tô passando. É isso que eu faço. Pode ver, a maioria das coisas, eu faço bunker, delegacia e live. O que eu faço em off é farmar. Eu fico farmando madeira, pedra, eu fico sozinho o dia inteiro, madeira e pedra. Farmando os baús, fico aqui no porto e floresta de nível 3 aqui pegando o baú. Pegando o baú que vem armas, pego muitas armas. Depois que eu peguei bastante armas, eu foco só em pegar baú. Aí eu vou, volto pra base, ou eu guardo aqui, entendeu? Guardo aqui, se você ficar feitando, você pode tomar banho aqui também. Não deixo o personagem morrer, sei lá, volto pra base, pego mais energia e vou farmar em outro lobo. Infinito, galera. Você pode... Use sua imaginação. Eu já te passei a dica aqui. Agora use sua imaginação e vê qual a melhor forma que você vai tá utilizando aí, beleza? Se você gostou, galera, não se esqueça. Deixe o seu like aqui, que é muito importante. É completamente gratuito. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, que ajuda demais. Se possível, considere realizar também um pix. Tem aí na descrição aí o link do meu pix. Vai ajudar demais. Se torne membro do canal, porque todos esses valores aí eu converto aqui pro canal, pra melhoria de gameplays pra você. Eu não tenho a placa de vídeo e eu tô querendo comprar essa placa de vídeo aí, tá? Pra poder melhorar aí a gameplay, não ficar travando. Fazer live sem placa de vídeo barata é louco. Beleza, galera? Mas, já agradeço demais você já ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, brigadão, cara. Você me apoiou demais, tá bom? Então, tamo junto. Um grande abraço e fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí